A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mamãe O o o o o o o o Não é chifra Não é chifra? Não é chifra? O que você achou? Você ia chorando? Você vai gostar dele? Você vai gostar de amar? Sim Você vai gostar? Você vai gostar? Eu vou gostar de amar Eu vou gostar de amar né ah o não assim você Então, enciva. Então, hoje é o enciva mesmo. Acheu. Boa noite. Boa noite. E agora, e não é? Não é? Não é? Não é?